Aí pessoal, CBT 2.600, turbinado, trator está bem conservadão, vou mostrar um pouco esse trator trabalhando para vocês. Com o kit filé, CBT com o Tatu Marquesan. Na 7 linha PST Plus. Os pneus traseiros são originais de fábrica, 4.600 horas sem trator, original. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aplausos. 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 Aplausos.